Espere minha mãe, estou voltando E falta paz pra mim, um beijo seu Orvalho das manhãs, abrindo as flores E um raio de lua que era tão meu Os sonhos de grandeza, mãe querida Que um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixo um fule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Que o seu filho vai voltar Arrume tudo, mãe querida Arrume tudo, mãe querida